Olha o Edilson, vai avançando bem o Edilson, tá até pra bater, ele bate! Gol! É do Corinthians, é de Romero! Com dois minutos de jogo, o lateral do Corinthians. O Edilson foi avançando, foi chegando, foi fazendo aproximação e arriscou bater pro gol. E o frente do Corinthians, olha o Danilo, olha que boa bola, chegou o Williams, deu o corte, bateu, em sobra, subiu o goleiro, tá valendo. E o Corinthians não faz o segundo gol, Marloni foi o último ali. Que lance impressionante, o William, tava tudo desenhado pro gol do Corinthians. Tava depois do escorregão do Keito Domingues, e aí duas oportunidades, teve o Marloni, uma com a perna direita, outra com a perna esquerda. E aí não conseguiu enquadrar o corpo, uma grande defesa do goleiro Pedro Henrique no primeiro Xuxo Williams. Mas aí o Marloni pegou muito embaixo da voz. Metendo na frente pro Rodolfo, tirou dali o Felipe, toque bonito do Romero. Sutil, né, pra tirar do Marloni, mas aí tinha a cobertura do Leandro. Ó, toque de classe, Maicon. Metendo no meio pro Marloni, tenta sair da marcação, caiu o Marloni, bateu o Romero. Vamos ver se foi pênalti ou não. Já preparados aqui o Maurício Noriega e o William. Começamos aí com você, Nuri. Eu acho que ele foi tocado fora da área, já entra desequilibrado ali. E depois, o que acontece é que o Maguinho também dá uma carga pro Marloni e impede que ele se requerire pro pessoal. Tá falando, olha o Gojarinho, vai bater, bateu pra dentro, tirou o Wendel. E agora o árbitro tá marcando uma falta do Williams. E o jogador do Capivarião tá dizendo que foi dentro da área, olha lá. Tá aí o Marlon, irritadíssimo o Marlon. Ele entende que a falta foi dentro da área. E o árbitro Marcelo Ribeiro de Souza marcou fora. E a posição do árbitro era muito boa. Ele tava bem perto e tava de frente. Vamos ver. Noriega, faz sua bola pra você, Noriega. Foi dentro da área, foi pênalti. O jogador tá dentro da área. Na pior das hipóteses onde há o contato, tá em cima da linha. A linha faz parte da área. O árbitro errou feio. Foi pênalti. Coloca lá dentro, bola perigosíssima. Gol! É do Capivarião na Arena Corinthians. Me pareceu o Marlon. No escanteio batido com 30 minutos de jogo. Vamos conferir aqui, ó. O desvio me pareceu do lateral esquerdo. E depois a bola ainda abatiu. O mozagueiro do Corinthians. E o Capivarião empata a partida aqui em São Paulo. Pra mim foi gol contra do Wilson, né? A bola dá uma desviada na cabeça do Wilson. Camisa número 15. Vamos ver o que pode sair deste chute do Leandro. Que bola! O Cássio foi na bola. Então ela passou perto, né? Vamos ver por esse ângulo aqui, ó. E passou perto mesmo, hein? Foi pra bola o Marlon e faz o levantamento. Subiram três ali do Capivarião. Último que tocou na bola foi o Leandro Silva! Gol! É do Corinthians! É do Guilherme! Camisa 10! Um minuto e meio do segundo tempo, hein? O Corinthians faz 2x1 no Capivarião. Você tá revendo como é que foi, ó. A defesa tirou, né? Tirou de novo ali com o Leandro Silva. E o Guilherme pegou de primeira de pé esquerdo. Bateu cruzado. E a bola foi lá na trave pra entrar. O Endel tá passando aqui pela esquerda. A bola é pra ele. Olha o Endel. Tocou pra dentro. Passou por todo mundo! E chegava do outro lado lá o Romero, que tá mancando. Dá uma olhada, ó. Que lance, hein, Nuri, ó. Ali fica todo mundo com medo de tocar na voz. Fazer alguma comunicação. Ninguém avisou que o Romero tava ali por trás. Ainda tentou. Opa! Tem cartão vermelho aí, Edilson. Expulso de campo, lateral do Corinthians. Tá expulso o Edilson, hein? Sete minutos do segundo tempo. Dá pra fazer a leitura labial do árbitro. Não vou repetir aqui, óbvio, o que ele falou. Mas vai... Toma.